Alô, Mané! Que saudade que a gente tava de vocês, viu? Quem souber ajuda a cantar, ê! Yeah! Podem me prender e até me deportar Pra longe do seu coração, mas lateral de separar Sem seu amor a vida não é nada Perto de você eu sou muito mais eu E nada não é tão vulgar quanto parece em você Só, só é mesmo impossível Eu sou, eu sou o seu amor De você eu nunca vou me separar Me programei pra vida inteira não me interessar Outros sentimentos e carinhos que não sejam seus O amor está no ar Todo mundo quer ouvir a canção seu Eu cantarei pra toda essa nação Eu cantarei pra todo esse país Só quero que você cante comigo Para me fazer feliz Vai, vai, vai! Sem seu amor a vida não é nada Não me interessa por sol Só, só é mesmo impossível Mas eu sou em virar Sem seu amor a vida não é nada Não me interessa por sol Só, só é mesmo impossível Você não sou em virar Podem me prender e até me deportar Pra longe do seu coração, mas lateral de separar Se seu amor a vida não é nada não Não me interessa por sol Perto de você eu sou nem tu não é seu E nada não é tão vulgar quanto parece em você Só, só é mesmo Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor De você eu nunca vou me separar Me programei pra vida inteira não me interessar Outros sentimentos e carinhos que não sejam seus Todo mundo quer ouvindo A canção seu olhar Eu cantarei pra toda essa nação Eu cantarei pra todo esse país Só quero que você cante comigo Para mim Alô, 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 alô Sem seu amor a vida não é nada Não me interessa por sol Só, só é mesmo impossível Você não sou em virar Alô, alô, alô Sem seu amor Sempre seu amor A vida não é nada não Não me interessa por sol Só, só é mesmo impossível Você não sou em virar Alô, sem seu amor A vida não é nada não Não me interessa por sol Só, só é mesmo impossível Você não sou em virar Alô, sem seu amor Sem seu amor O amor está no ar O amor está no ar O amor está no ar